Sua voz parece com a voz de Deus. Deus apenas fala com a minha voz. A palavra é dele. Jezebel Carmelo, exclusivo para a TV Baal, em mais uma reportagem denúncia sobre a indústria da seca no Nordeste. Preciso que você faça uma entrevista com o tal de Elias. É, o Céia Teremita que anda fazendo uns milagres por lá. Mais um desses curandeiros. Vai ser fácil desmascarar mais um. Ele usa os bonecos para melhor transmitir as palavras das escrituras. Esse boneco representa a rainha Jezebel da Bíblia. Uma mulher ambiciosa, capaz de qualquer coisa para atingir seus objetivos. A força da fé. Eu preciso ver para quem. Essa é minha filosofia. Vocês não podem colocar a culpa nos políticos toda vez que houver seca no Nordeste. Pode fazer o impossível acontecer. Veja o que diz Isaías na Bíblia. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio do vale. Tornarei o deserto em tanques d'água e a terra seca em mananciais. Está na Bíblia. E agora está na Caatinga. Se você acredita, não importa o que os outros pensem a respeito, siga sempre o que diz seu coração. Porque é lá que o senhor vai falar e lhe mostra a sua palavra. Um filme de Guilherme de Almeida Prado. A palavra. Breve nos cinemas.